Xalou Amado, tudo bem? Galá sei passo, aposta do Edson Bro E eu estou passando por aqui para saber como é que você está se sentindo Você está bem? Está desanimado? Tem dias que você acha que as coisas não vão melhorar? Tem dias que você acha que não está fácil? Você já pensou em desistir? Mas não desista Não desista Assista esse vídeo que vem na sequência Que é uma administração nossa E você vai ver que você é provocador de milagres O seu milagre está na mão de Deus? Sim, mas depende exclusivamente de você É verdade Assista até ao vídeo, já sabe, né? E se gostou já deixa o seu likezinho aí E siga a gente, aperta no botãozinho vermelho Acompanha a gente aí E não se esquece de tocar no sininho Porque daí toda vez que a gente colocar qualquer vídeo Você vai ser notificado Então a gente entra com a vinheta agora Com cachorro latino e tudo A gente entra com a vinheta agora E depois você vem para a pregação É isso aí Eu saúdo a todos os meus queridos irmãos Meus amigos A todos vocês que estão aí nessa live Na graça e na paz Chegar mais perto de Deus E ter a certeza que nós Vamos passar Ao largo Dessa doença Por quê? Porque Deus é comigo Deus é com você Deus é contigo Deus é conosco Sabe? Hoje estou aí, ó Na bênção Eu estou Minha casa tem uma piscina Tem lago Eu tenho uma cachorrada Que vocês estão escutando Não tem jeito Mas irmãos Eu estou aqui hoje Para falar que você É um provocador de milagre Eu estou aqui Para falar para você Nessa tarde Que você Você Pode Tudo Nessa vida Deus Vai fazer o milagre Para você Não importa o que você está precisando Não importa mesmo o que você quer Deus vai fazer para você Mas irmão Você tem que fazer Por onde? E isso A Bíblia nos ensina E se você abrir a Bíblia comigo Aqui em Êxodo 14 21 a 22 Diz assim Então Moisés Estendeu a sua mão Sobre o mar E o Senhor fez Retirar o mar Por um forte vento oriental Toda aquela noite E o mar tornou-se em seco E as águas foram partidas E os filhos de Israel Entraram pelo meio do mar em seco E as águas foram-lhe como um muro E a sua direita E a sua esquerda Então meus amados Veja bem Moisés Provocou esse milagre Quando Moisés estendeu a mão sobre o mar Aí Ouve a ação de Deus É assim que funciona Você pode tudo Você pode tudo Mas você É você Que tem que provocar A ação do milagre Êxodo 17 6 Diz assim Eis que eu estarei ali Diante de ti Sobre a rocha em Oreb E tu ferirás a rocha E dela sairão águas E o povo beberá E Moisés Assim o fez Diante dos olhos De toda Israel Irmãos O milagre existe Ontem Hoje E vai existir amanhã Você é uma pessoa Que você foi criada De forma tal Na semelhança De Deus Deus criou eu Você A sua imagem Semelhança Segundo a reis 4 De 1 a 3 Diz assim E uma mulher Das mulheres Dos filhos Dos profetas Clamou Elias Dizendo Meu marido Teu servo Morreu E tu sabes Que teu servo Temia o Senhor E veio ao credor Para levar os meus filhos Para serem servos E Elias disse Que hei de fazer Diz-me Diz-me O que tens em casa Ela disse Tua serva Não tem nada em casa Senão uma botija de azeite E então disse ele Vai Pede emprestadas De todos os seus vizinhos Vasilhas vazias E não poucas Então meus amados irmãos O milagre existe Não importa o que você está passando Não importa a sua necessidade hoje Aprenda Que você é um provocador De milagres Aprenda Que você Vai provocar O milagre De Deus Na sua vida Ou Na vida Daquele Que depende de ti Ou ainda Na vida Daquele Que você ama É Você é um provocador De milagre Mas o que nós precisamos É ter atitude Né Lucas 8 43 44 Diz assim E uma mulher Que tinha fluxo de sangue Havia 12 anos Gastara com médicos Todos os seus averes E por muito E nenhum Puderam curá-la Chegando Atrás dele Atrás de Jesus Tocou na hora Do seu manto E logo estancou O fluxo de sangue Irmãos A palavra diz aqui Ela Ela Precisava de milagre Ela Foi Fez o que? Ela foi até Jesus Irmãos Não adiantou Ficar parada Esperando Ela gastou Todo o dinheiro Que ela tinha Não adiantou Ficar lá Só orando Orando Ela precisou Fazer o que? Tomar o que? Uma atitude E é isso que Deus Quer de você Essa mulher Ela veio A trancos e barrancos Até chegar Perto de Jesus E quando ela chegou Perto de Jesus Ela Tocou a orla Do seu vestido Tocou a orla Do seu manto E aí Aí ela foi curada Irmãos Eu sei que às vezes É difícil Para nós A gente ter essa atitude Às vezes é difícil Porque o que nós aprendemos É orar Vamos orar Que as coisas vão mudar Não Não é só orar Irmão Eu vou falar uma coisa Para vocês Se você não fizer Por onde Você tem que orar E tem que ter ação Você tem que ter atitude Porque essa é a palavra Do Senhor E não adianta Nós pensarmos De outra forma Ah se Deus quiser Ele vai nos dar Se Deus quiser Deus quer Deus quer te dar o melhor Deus quer te dar Tudo de bom Você Olha a palavra do Senhor De se me ouvir De se me obedecer De comer o melhor Dessa terra Você tem que comer O melhor Dessa terra Você Tem que comer O melhor Dessa terra Irmãos Nós aprendemos Infelizmente Que vamos orar É só orar Não A oração É exatamente isso A oração É orar E ter ação Mas infelizmente O que nós temos visto Eu sei porque as pessoas Ligam pra mim Me mandam N Whatsapps Aí pedindo oração Pedindo oração É claro Eu não nego oração Mas irmãos Eu posso morrer De orar Se você não tiver Uma atitude Se você não tomar Uma atitude As coisas não vão mudar Eu já disse aqui A Bíblia fala Você foi feito A imagem e semelhança De Deus E Deus não é doente Deus não é pobre Deus não mendiga Então o que está acontecendo Com a nossa fé Irmãos Nós precisamos Aprender A buscar Não é pisar Em cima de alguém Não é não Não é passar a perna Não é puxar o tapete Não Mas é fazer Aquilo que tem que ser feito Por quê? Porque você Porque você Porque nós Somos provocadores De milagres E precisamos aprender A obedecer A vontade de Deus E a vontade de Deus É que você Seja abençoado Deus mandou Seu filho Morrer por nós Então Você tem a obrigação De ser feliz É Tudo que está Perder a salvação Alguns dizem Alguns dizem Que a salvação Não se perde Mas Eu vou falar Uma coisa para vocês Se Deus é justiça Como eu sei que é Como que pode Alguém que aceitou Jesus Cair para a prostituição Para o latrocínio Roubo Drogas E depois Não precisar Fazer um Reconcerto Com Deus Irmãos Nós somos A imagem e semelhança Do pai Você é um provocador De milagre Queridos Olha só Eu vou falar Uma coisa para você Está lá em João 11 39 Diz assim Então o amigo de Jesus O Lázaro Morreu E ele foi Fazer o quê? Um milagre Jesus Foi fazer o milagre Queridos Deus Ele faz o milagre Mas a ação A atitude O posicionamento Na terra É teu Irmão Não adianta você falar Que as coisas só acontecem Porque Deus quer As coisas acontecem Porque Deus quer Mas porque você provoca Olha só João 11 39 E Jesus disse Tirai a pedra Marta Irmã do defunto Disse Senhor Já cheira mal Porque já tem Quatro dias Mas veja bem Irmãos Jesus foi claro Quando chegou lá Onde Lázaro estava Ele disse Retirem a pedra Por quê? Porque nós aprendemos Aí nessa palavra Nós aprendemos Aí nessa palavra Por quê? Que Jesus Ele veio Para fazer o milagre Jesus veio Para fazer o milagre A ação O retirar a pedra O mover o obstáculo A obrigação É sua Minha Da minha esposa Irmãos E quando O pessoal Que lá estava Retirou a pedra Aí sim O obstáculo Foi removido A pedra Foi retirada Irmãos Vocês vão querer Me enganar Que Jesus Não podia ter falado Para o pai dele Ele falou Pai Manda um raio Aqui E derruba Estoura essa pedra O profeta Elias fez isso Deus manda Fogo do céu Para limpar essa água Para varrer essa água Para aceitar a oferta E Deus fez isso Imagina se Jesus Pede Pai Manda um raio Aqui para quebrar Essa pedra Para me libertar Meu amigo Claro Deus ia fazer isso Mas a passagem Aqui Quer que nós Aprendamos A provocar o milagre A tomar uma atitude A ter um posicionamento Dentro da palavra É isso aí Por isso que Jesus Disse Tirai a pedra E quando o pessoal Removeu a pedra Aí sim Quando o pessoal Removeu a pedra Aí aconteceu o milagre Irmãos Então nessa tarde Eu quero junto com você Junto com você Com todos vocês Que estão aqui Eu quero ajudar vocês A remover a pedra Porque às vezes Esse trabalho Não é fácil Eu sei que às vezes Esse trabalho Não é fácil Remover a pedra Né Ou seja lá É Estender a mão Sobre o mar Ferir a rocha Né Ou pedir alguma coisa Emprestada Como foi Lido aqui Na palavra Uma coisa é certa Oração e estourou Meu braço Eu já fiz operação Eu já operei o braço Mas aí houve rejeição Mas nem por isso Irmãos Eu fico chorando Leite derramado Eu continuo fazendo a obra Por quê? Porque eu aprendi Eu aprendi a remover a pedra É difícil Não é fácil não Mas tenha fé E bom ânimo Como o senhor Disse a Josué Tem de bom ânimo Porque eu sou consigo Irmãos Eu tenho certeza Que quando acabar Essa live Essa semana que entra Que hoje já é domingo É o primeiro dia da semana Essa semana que entra Muitos de vocês Vão voltar aí Na live Para contar o seu milagre Porque eu tenho certeza Que as portas vão se abrir O céu de bronze Já foi quebrado Eu tenho certeza Que o seu milagre Vai chegar Vamos orar então Nesse momento Senhor meu Deus E meu Pai Amo e Soberano Eu quero apresentar Ao senhor Todos os meus amados Irmãos Meus amigos Esses que estão aí Nessa live agora Senhor Ou aqueles que vão Entrar depois Ou aqueles que vão Assistir depois Ô senhor Cubra cada um Com o seu manto Senhor Ô Deus Que os seus anjos Venham acampar Ao derredor de cada um Livrando da armadilha Do passarinheiro Da cilada do mal Do inimigo Senhor Ô senhor Meu Deus E meu Pai Eu peço a ti Que o senhor Venha Trazer a cada um O seu punhado O seu quinhão A sua bênção Senhor Ô meu Deus Eles estão nessa live Senhor E a partir de agora Cada um Vai retirar A sua pedra Cada um Vai abrir O seu espaço Cada um Vai tocar A sua rocha De forma tal Que a abundância Do senhor Venha ser sobre Cada um deles Ô senhor Abre os caminhos Assim como o senhor Fez com Moisés Abrindo o mar vermelho Senhor Venha abrir o caminho Senhor De cada um Ô trazendo para Cada um Senhor Independente do que seja Trazendo para Cada um Senhor Aquilo que eles Têm necessitado Seja cura Seja no amor Seja onde for Senhor Qualquer área Da vida deles Que o senhor Venha trazer Senhor O milagre Deus Nós fazemos A nossa parte Senhor Nós Aqui humildemente Nós ensinamos A remover a pedra O possível Deus Nós fazemos Eu tenho certeza Que cada um Aqui Faz o seu possível Mas o impossível É com o senhor Porque tu és O senhor Do impossível Ô senhor Meu Deus E meu pai Reprendo agora Todo levante Do inimigo Na casa De cada um Caia por terra Todo inimigo Toda cilada Todo levante Do mal Você meu amado Irmão Minha querida irmã Que está atravessando Por uma fase difícil E tem falado Que Satanás Tem tentado Te derrubar Eu agora Repreendo ele Eu repreendo Todas as hostes Do mal Eu repreendo Todo levante De Satanás Na sua vida Cai por terra O desemprego Cai por terra Traição Cai por terra Falsidade Cai por terra Língua bifurcada Cai por terra Senhor Tudo aquilo Que não vem Do teu reino Ô senhor Meu Deus E meu pai Eu nesse momento Senhor Na humildade Do ministério Que o senhor Me deu Como apóstolo Da palavra Enviado De Jesus Eu senhor Abençoo a cada um Dos que estão aqui Nessa live Eu abençoo cada um Da minha família Eu abençoo cada um Da sua família Eu nesse momento Eu os abençoo Trazendo toda sorte De bênção Que a graça E a paz Do senhor Seja com cada um De vocês Eu os abençoo Em o nome Do senhor Jesus Fique na paz Fique na bênção E que essa semana Vocês Voltem aqui Para contar A sua bênção Um beijo no coração Fiquem na paz Então já sabe né pessoal Se você gostou Já dá o seu like Já se inscreve no canal É isso aí E aperta o sininho Aperta o sininho Porque daí toda vez Que nós tivermos Uma nova publicação Você vai receber A notificação Um beijo no coração Até a próxima Fiquem na paz